Folha TV, apoio Plainge. Tem novidade no Folha TV? A partir de hoje você vai conferir os destaques da programação nos cinemas de Londrina. Confira só um aperitivo do que está em cartaz. Vamos conhecer agora os filmes que estão chegando às salas de Londrina. Mantendo o ritmo de produções nacionais, chega às telonas a grande vitória. O filme retrata a história de Max Trombini, vivido por Caio Castro. Max teve uma infância humilde e conturbada. Foi abandonado pelo pai e criado pela mãe e pelo avô, que morreu quando tinha 11 anos. Revoltado, passou a se envolver em diversas confusões em sua cidade natal, Ubatuba, e depois em Bastos, onde passou a morar. Foi através do aprendizado das artes marciais, em especial o judô, que ele conseguiu se estabelecer emocionalmente e construir uma carreira que fez com que se tornasse um dos principais técnicos do esporte no Brasil. No elenco, nomes conhecidos como Sabrina Sato, Tato Gabus Mendes e Monsir Franco. Depois da estreia de sucesso nos Estados Unidos, a comédia Mulheres ao Ataque chega às telas de Londrina. Cameron Diaz é uma jovem que descobre que seu namorado é casado com outra mulher e decide entrar em contato com a esposa dele e propor que as duas se vinguem juntas. Uma estranha amizade começa a nascer entre as duas, mas a situação fica pior quando elas descobrem que uma terceira mulher está envolvida. Logo, a terceira pretendente se une ao grupo para dar uma lição no marido infiel. Ele ia acabar com ele. Então, juntando a advogada, a esposa e o peitão, a gente vai pagar com a mesma moeda. Você está dando hormônios para ele? Eu estou o suficiente para ele virar um transexual. Vou ter que usar sutilão. Você deve estar na andropausa. Andropausa? Ele anda meio... Só pode ser brincadeira. Ah, amante número 3. Se encontrarmos mais uma amante, ele vai ter que ir para uma clínica desintoxicar. E no Cinecontro, o El estreia Alabama Moreau. O filme foi a melhor ficção escolhida pelo público no Festival de Berlim e representante oficial da Bélgica no Oscar de Língua Estrangeira, além da indicação do público para o European Film Awards. No longa, um músico romântico e a dona de um estúdio de tatuagem se apaixonam à primeira vista. Apesar das diferenças, o relacionamento dá certo e eles têm uma filha. Aos seis anos, a menina fica gravemente doente e a família se desestabiliza. Aos seis anos, a menina fica gravemente doente e a família se desestabiliza. Aos seis anos, a menina fica gravemente doente e a família se desestabiliza. Getúlio, mais uma produção nacional que conta a intimidade de Getúlio Vargas, agora vivido por Tony Ramos. O longa mostra os dezesseis últimos dias de vida de Getúlio. Pressionado por uma crise política sem precedentes, em decorrência das acusações de que teria ordenado o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, interpretado por Alexandre Borges, o presidente avalia os riscos até tomar a derradeira decisão de sua vida. revolução. Vargas já está deposto moralmente por suas próprias mãos. Ditador é como mau caráter. Não muda, só tira férias. Eu temo que uma resistência amada nesse momento possa provocar derramamento de sangue. O presidente tem que renunciar. Chega! Se resolverem impor a violência, só levarão daqui o meu cadáver. O presidente tem que renunciar, só levarão daqui o meu cadáver.